Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, hoje eu quero fazer uma leitura aqui, bem rapidinha, de uma frase do Neville Goldard. Eu sei que você, assim como eu, é um grande fã aqui do Neville Goldard, porque se você coloca em prática tudo aquilo que ele ensina nos seus livros aqui, que eu passo tanto para vocês gratuitamente aqui, você vai conseguir ver os resultados reais na sua vida. As pessoas ficam assim, mas demora e tudo mais. Demora se você demorar a colocar em prática. Entendeu? Eu sempre, eu decidi, eu sempre pensei assim e sempre decidi para mim uma coisa. Tudo aquilo que eu aprendi a colocar em prática rápido, eu terei resultados rápidos, porque a vida é muito rápida. Eu não vou ficar perdendo tempo, ah não, é daqui um ano que eu vou ter melhora, é daqui um mês, ah é daqui uma semana, não, é agora, é a partir de agora, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Entendeu? Então é essa mentalidade, logo de cara, que eu já quero que você tenha. Se você colocar em prática tudo o que é ensinado aqui nos vídeos, lá no meu curso, que está aqui na descrição para você, os ensinamentos do Neville Goldard, você vai ter resultado imediato. Tá bom? Então vamos lá. Essa frase fala assim, não fique envergonhado quando eu digo que você é Deus. Em vez disso, caminhe acreditando que você é tão importante quanto Deus. Você não precisa se tornar arrogante por conta disso, mas você deve assumir que você é Deus. Pense nisso, pare de acreditar em Deus e comece a acreditar como Deus. Faça isso e as visões virão confirmar a sua suposição. Deixa eu ler de novo o que eu engasguei aqui. Faça isso e as visões virão confirmar a sua suposição. Eu gosto muito dessa parte aqui, pessoal. Pare de acreditar em Deus e comece a acreditar como Deus. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Você tem que parar de tirar todo o seu poder e colocar num ser lá fora. Porque Deus não está lá fora, não tem nada lá fora, gente. Deus está dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Não tem essa coisa, pessoal. De ficar, ah, eu tenho que bater o joelho no chão e agradecer um Deus que está longe, olhando para cima e tudo mais. Não é assim. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, em cima e embaixo, dentro de você. Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, como o Neville Goldard fala, você é Deus. Entendeu? Então, resgate todo o seu poder, toda a sua energia poderosa que você tem e determine com raiva. Entendeu? Determine com ódio ali, com determinação aquilo que você quer para a sua vida. Entendeu? Ah, eu sou Deus. Eu tenho a força de Deus, o pensamento de Deus. E isso vai manifestar na minha vida, tal dia, tal hora e pronto, acabou. Mas não pode plantar a dúvida, gente. Porque Deus é 100% fiel. Entendeu? Deus não é duvidoso. Ele não tem dúvidas. Não tem aquela pulguinha atrás da orelha. Ele, igual os seres humanos aqui, tem. Entendeu? É determinação. É aquilo e pronto. Sabe? Eu determinei mais dinheiro na minha vida esse mês, então pronto e acabou. Meter a cara agora e fazer acontecer. Porque eu tenho o poder para fazer isso acontecer. Deus mora, reside em meu subconsciente, na minha imaginação, que é ilimitada, assim como Deus também é. Tá bom? Olha, se você quer ter um resultado extremamente rápido, extremamente imediato, reprogramando a sua mente subconsciente, eu sugiro, como amigo, que você adquira agora o meu curso que está aqui na descrição deste vídeo. Até o dia 31 agora, você consegue ganhar essa promoção de R$ 345,00 por apenas R$ 97,00 para reprogramar a sua vida, reprogramar a sua mente e, o melhor, ter um ano de consultoria grátis comigo. A minha consultoria é R$ 250,00, uma hora apenas. Aqui você vai ter um ano de consultoria via WhatsApp aqui comigo, diretamente comigo, para você não se sentir mais sozinho, não se sentir mais sozinha e fazer as coisas acontecerem a seu favor. Aproveite essa oportunidade, clica agora e eu te espero daqui a pouquinho aqui dentro do nosso curso, do nosso treinamento e na consultoria. Tá bom? Um grande abraço do tio Martins, fique muito bem, fique com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.